Oi, eu sou o Pablo, meu nome é Tairone, eu sou a Oníqua, eu sou a Tasha, e meu nome é Austin E nós somos seus amigos, suspec-art Meu mano, quer assistir, o pão de tudo, o pão de tudo Fomei salando, fumando a bravada forte, bloque na cintura com o pão de tudo